Deve ser bendito e claro Aquilo que deve ser dito Porque assim é de ser forte Feito a correnteza do fio Feito a correnteza do fio Deve ser bendito e clara Essa palavra vibrando Como a luz de um bendito farol Como a luz do sol No vento infinito da noite Deve ser como um açoite Essa palavra Essa palavra Deve ser bendito e claro